Depois de todo esse tempo, depois de tudo que vocês viram passando aqui no canal Olavo de Carvalho escreve o seguinte Eleito para derrubar o sistema O Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos Preferiu adaptar-se a ele Suicídio Poxa, então quer dizer que Nando Moura tem razão Depois de todos esses meses Eu me lembro quando Olavo de Carvalho divulgou um camarada Que não fazia nada a não ser me difamar, sem parar Ele ainda disse que o cara era muito engraçado e tudo mais E sem motivo nenhum Aí este camarada, diante daquilo que nós estamos vivendo Desses momentos terríveis que nós estamos vivendo Escreveu o seguinte Ei Mona, acalme a piriquita Tá maluca? Isso não mata não Isso que nós estamos passando agora não mata não Arranja alguém aí doente que eu vou me contaminar de propósito Tô falando sério, sua puta liberal Depois ele vem escrever o seguinte Meu pai está com esta coisa terrível É sério, ele acabou de me ligar Tem 75 anos Que castigo deve ser para um cara desses ver o pai sofrendo por uma inconsequência que ele mesmo pregou Dizendo, arranja aí alguém doente que eu vou me contaminar de propósito Arranja aí alguém doente Isso é realmente um absurdo O senhor Bernardo Kister também O nosso querido nota 7 Nota 7 pra cima Coloca lá uma foto dele de máscara Escrito Isso é realmente uma coisa revoltante Vocês se lembram naquela época da Lava Toga Um dia ele mesmo falou Não, não acredito que agora é o momento para irmos às ruas pedir por Lava Toga Depois do vídeo do Olavo Não acredito que é o momento agora Quando nós estamos vivendo o momento mais difícil Aí ele coloca esta foto Convocando as pessoas para ir para as ruas Agora perguntem se ele mesmo foi Perguntem se ele foi Isso é de uma tristeza extrema Não dá nem para expressar em palavras É algo realmente deplorável É algo realmente que Não tenho o que falar Não tenho o que falar Realmente deixa muito, muito indignado E essa inconsequência toda Desses dias que passaram Isso vai ser lembrado no futuro É brincadeira meus amigos Mais um dia no país Do MC Gui Não tem o que falar Não tem o que falar É uma desculpa Não tem o que fala